o salve salve como é que vocês estão mano eu tô de bom e tô tranquilo de boa que hoje vamos mostrar como é que fica o olímpicos que ele vive depois de quase dois anos que eu já tenho ele quase dois anos então a também vai tá dois anos aí pra vocês gente esse aqui é um olímpicos muito bom tá ligado vocês já estão vendo de longe é olímpicos feito por brasileiros tá ligado quando eu fiz o vídeo na caixa tá escrito feito por brasileiros e hoje vamos mostrar pra vocês certinho como é que fica como é que fica esse tênis depois de dois anos claro esse tênis aqui eu uso só pra sair basicamente todo final de semana 12 ano mas assim é muito durável tá ligado então vale muita pena comprar vamos dar feedback de conforto feedback de gasto e é isso aí gente então então simbora pro videozão é aqui que vamos aproximar na câmera o olímpicos griffin aqui tá escrito olímpicos projetado e fabricado no brasil desde 1975 e basicamente aí o que tem de danificado nele é essa parte da frente tá ligado não sei se vocês conseguem chegar mas tá um pouco danificado tá bem pouca coisa e a sola dele vamos ver se vocês conseguem enxergar bem aí só um pouco danificada mas assim de resto tava inteiro o tênis olha inteiro 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 como eu disse pra vocês eu tô usando só pra sair talvez se eu tivesse usando pra trabalhar igual o meu like o meu sketchers ele estaria todo detonado mano então esse aqui é um tênis muito bom pra sair muito confortável mas se eu tivesse trabalhando com ele com certeza isso aqui teria tudo encardido porque é uma parte muito branca e provavelmente esse pano aqui já teria um fundo então basicamente tá inteiro ainda por conta do bom uso que eu dou tá ligado então só uso pra sair então basicamente não é todo dia que a gente sai então ele tá bem conservado por conta do uso tá ligado mas assim é caso você quer comprar pra bater é um tênis que vai aguentar bastante por ser original igual por exemplo a nike então é um tênis muito recomendável pra você comprar então foi isso gente feedback do o o olímpicos grife muito bom é muito bom muito bom a gente se você quer comprar 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 enquanto antes senão não tem tênis muito caro e é bem de boa eu comprei no shopping né por isso que ele é top né riqueza 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 aqui embaixo, inscrito no canal CaixaPé, inscreva o peruque, o CaixaPé da vida, eu não sou o mesmo, CaixaPé da vida, esquece cocoricó, mas foi isso, valeu, um abraço muito pra vocês e falam! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho